Estamos no LACConcursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje, Direito Administrativo, Noções Introdutórias da Administração Pública. Exatamente, nesse momento o LAC dá início à aula de Direito Administrativo com noções introdutórias sobre um tema muito importante, muito especial dentro do Direito Administrativo, Administração Pública. É, e a aula de hoje está caprichada. A aula de hoje a gente preparou os seguintes conteúdos para você, meu amigão, minha amigona do LAC, que está aí nos dando a oportunidade de conversar sobre o Direito Administrativo. Olha só, Noções Introdutórias, que é toda a aula, na verdade, são Noções Introdutórias. Federação e Autonomia, a gente vai ver a diferença de uma coisa e de outra no que diz respeito à administração pública, o que que é de importante, o que tem de importante nesse lance Federação e Autonomia. Poderes e funções do Estado, função administrativa, tem situações diferentes aí, a gente precisa observar alguns conceitos bem bacanas. Administração Pública, direto e indireto, uma divisão básica, introdução de uma outra aula mais detalhada, mais pesada sobre o assunto. Organização Administrativa, centralização e descentralização, algo extremamente importante para concurso público, você tem que saber a diferença desses dois conceitos e princípios que regem a administração pública, princípios regedores da administração pública. Beleza? Vamos lá? Quando a gente fala de Noções Introdutórias da Administração Pública, a gente vai primeiro conversar sobre um ponto importantíssimo que diz respeito à Federação e Autonomia. Quando a gente fala em Federação e Autonomia, é inevitável a gente falar um pouquinho de direito constitucional, lá do artigo primeiro da Constituição da República, quando a gente verifica a forma de Estado. Lá no artigo primeiro da Constituição da República, eu tenho determinados princípios e conceitos constitucionais aplicados ao Estado brasileiro, extremamente importantes. Um deles é o princípio federativo, é o que fala da federação. O Brasil é uma federação. Você lembra das aulas de constitucional o que que é uma federação? Ô cabeça, não lembro. Maravilha, eu trouxe um conceitinho básico para a nossa aula de Direito Administrativo e a gente vai matar essa charada bem agora. Olha só. Federação é a forma de Estado dotada de soberania, diferente de confederação. Olha que bacana. Federação, forma de Estado dotada de soberania e é diferente de confederação. É um conceito literal, mas para a gente entender isso e deixar a coisa mais legal para a nossa aula, vamos pensar o seguinte, forma de Estado, primeiro ponto. Federação é uma forma de Estado em que eu tenho a união de diversas unidades federadas. É, a união de diversas unidades federadas formando um ente maior. Isso não é aula de biologia, tá, meu amigão? Não é aula de biologia, tá, minha amigona? Não é uma célula isso aqui. Isso aqui é um desenho tosco que o cabeça está fazendo para você para identificar que a união desses entes aqui, dessas figuras internas, forma uma figura maior que eu posso chamar de Estado. Essa união a gente chama de federação. O Brasil é uma federação. A forma do Estado brasileiro é uma forma de união. Diversas unidades se uniram para formar aí um Estado maior, que é a República Federativa do Brasil. Dotada de soberania. Esse é um outro ponto interessante. Quem é que possui soberania no Brasil? Quem possui soberania no Brasil é a República Federativa do Brasil. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não é dotado de soberania. O Estado de Mato Grosso, aqui a terra do LAC, não é dotado de soberania. As unidades federadas que compõem a República são dotadas de autonomia. É, autonomia. Tá lembrando das aulas de Direito Constitucional? Então, esse é um conceitinho básico que a gente trouxe para você hoje na aula de administrativo. E se tiver dúvidas, queira mais detalhes, aprofundar um pouco mais no assunto, vai dar uma olhadinha lá na nossa aula de Direito Constitucional, artigo 1º, Princípios Fundamentais. Ali, o Cabeça detalha, desossa, quebra e solta em bugalhos tudo o que a gente tem sobre federação. Beleza? E uma confederação, só para fazer uma diferenciação um pouco mais detalhada, digamos assim. É a aliança. É uma aliança entre vários Estados soberanos. Olha só que coisa interessante. Um lance é eu ter... O Cabeça vai abrir um outro arquivo aqui para desenhar. Verdade, para desenhar. Vamos lá. Um lance é você ter um Estado que é soberano. Ok? Um lance é você ter um Estado que é soberano. Eu tenho um Estado. Por exemplo, o Brasil. Ele é soberano. O outro lance, no que diz respeito à soberania, vários Estados soberanos. Aqui é uma situação e aqui é outra. Eu posso ter vários Estados soberanos ou posso ter apenas um Estado soberano. No caso do Brasil, a gente tem aqui, como eu mostrei para você naquele desenhinho tosco que eu estou repetindo aqui, diversas unidades federadas. Pensa que cada bolinha dessa aqui é uma unidade federada. É o município do Rio de Janeiro, é o Estado de Mato Grosso, é a cidade de Cuiabá, é a cidade de Goiânia, é o Estado do Tocantins. Enfim, são municípios e Estados. Isso aqui é o Estado brasileiro. Cada unidade interna dessa é dotada de autonomia. Mas só o Brasil, ou melhor, a República Federativa do Brasil, é que é dotada de soberania. Então, tem uma diferença muito grande. E o que seria, então, a confederação? Se fosse uma confederação, vamos apagar aqui essas setinhas, vamos apagar essas setinhas. E aí, se fosse uma confederação, vários Estados soberanos, eu chamo de confederação. Eu vou usar o mesmo desenho, porque ele pode ser aplicado sem problema algum. Esse é o mesmo amontoado de células aqui. Quando eu tenho vários Estados soberanos unidos para o mesmo objetivo, eu tenho uma confederação. A grande diferença é que cada unidade interna é dotada de soberania. Diferente de uma federação. Numa federação, as unidades internas são dotadas de autonomia. Ao passo que, numa confederação, as unidades internas são dotadas de soberania. Numa federação, eu tenho uma só constituição. Numa confederação, eu tenho diversas constituições. Beleza? Tranquilis? Sussa? Cadê o nosso vídeo? Melhor, a nossa tela está aqui. Então, essa é uma diferença significativa, um traço distintivo marcante entre federação e confederação. E quando a gente fala em administração pública, a gente tem que falar um pouquinho sobre a federação, porque a administração pública, onde você vai trabalhar como servidor público, não é a federação, não é o Estado brasileiro. Você vai trabalhar numa atividade administrativa pública, que possivelmente será um órgão público, ou uma fundação, que também é um órgão, ou uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, uma autarquia, ou diretamente na administração da União, Estados, Municípios e do DF. Ao passo que a República Federativa do Brasil é o Estado Maior que engloba tudo isso, e é essa República que detém soberania. Essa República é uma República Federativa, formada em federação. Beleza? Autonomia decorre do princípio federativo, está lá no artigo 1º da Constituição, é o poder de autodeterminação, ou autoorganização. Cada uma daquelas unidades internas, que a gente viu no outro desenho, possui o poder de autolegislar, de auto-se-administrar, de auto-governo, enfim, ela consegue se... Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Aliás, você quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o curso completasso da Polícia Judiciária Civil do Estado de Goiás para os cargos de agente e escrivão de polícia? Então acesse nosso site, laconcurso.com.br, que você pode ter absoluta certeza. É o melhor custo-benefício da internet. O nosso curso completasso, super atualizado e competitivo, por apenas 10 mensalidades de R$ 25. Detalhe, meus amigos, você tem 100 dias de acesso. Durante esse período, você pode assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Pode pesquisar, pode procurar aí, pode procurar quem quer lá concurso, no mundo do concurso, no Brasil todo, que você vai ter uma boa referência. Está certo, meus amigos? Ah, detalhe, você quer o material de apoio, você quer o PDF dessa videoaula? Então acesse nosso site, laconcurso.com.br, clique lá em materiais, localize o concurso e faça o download gratuitamente desse material. Está certo, meus amigos? Espero você. Um forte abraço. Tchau, tchau.